A partir de agora você vai conhecer as histórias de pessoas que venceram a fila de espera e renasceram através do transplante e se emocionar com cada relato. As estatísticas mundiais mostram que mais de 80% dos transplantados retornam à vida normal. Paulo, de 68 anos, já realizou o transplante duas vezes, após ser diagnosticado com câncer de fígado. Treino a fila de novo, essa fila como é retransplante, você tem prioridade máxima, você é o primeiro fígado que aparecer, você vai passar na frente porque é prioridade. Então, meu fígado já estava praticamente sem função. Apareceu um fígado num dia, eu estava internado já no CTI e esse fígado não era compatível. No dia seguinte apareciam dois fígados e um desses era compatível. Se não fosse no terceiro dia eu já não estava aqui porque meu fígado já não funcionava mais. Outro caso bem sucedido é do seu Carlos Augusto. Ele levava uma vida normal até que no início de 2013 foi diagnosticado com hepatite C. A notícia da doença o surpreendeu já que nunca havia tido nenhum sintoma. Ele não sabia, mas a situação ficaria ainda pior. Pouco tempo depois, a doença evoluiu para cirrose e hepatocarsinoma. O nódulo havia aumentado e o risco de morte também. Precisava de um transplante urgentemente. O que parecia ser impossível aconteceu. Em menos de um mês surgiu um doador compatível. Nós recebemos uma ligação para retornarmos ao hospital que havia chegado um órgão com todas as características compatíveis com a minha. Então, eu olhei para o meu anjo, minha companheira e disse, vamos. Então, viemos. E o que eu tenho é agradecer a Deus, a equipe do doutor Lúcio, ao doutor Lúcio e toda a sua equipe, tanto do hospital quanto do CTI, a todos. Depois de um procedimento bem sucedido, o seu Carlos só tem motivos para sorrir e, principalmente, agradecer ao desconhecido que tomou a atitude mais importante para garantir a vida dele. Um sentimento imenso de gratidão e um pedaço dele que está comigo, que eu carrego comigo. Se for um conforto para essa família, o que eu puder ser de melhor, o que eu puder alcançar, de fazer o bem, eu farei em homenagem a essa pessoa. Agora, ele deixa um recado a todos que podem doar. Eu gostaria de passar essa mensagem, sim, que doassem, porque isso serve para salvar vidas, como salvou a minha. Giovanni acabara de completar cinco meses do procedimento que mudou a sua vida. Diante das complicações de um tumor no fígado, Giovanni precisou entrar na fila de transplantes. Eu comecei a sentir as pernas enfraquecer quando eu estava descendo, aí até o dia que eu tive uma encefalopatia. O mundo apagou para mim. Aí foi quando descobriram que o meu problema era fígado. Aí eu comecei os exames, tratamento. Aí tive, em seguida, outra encefalopatia. E aí me entubaram todos, eu fiquei no CTI. E depois do CTI eu vim embora para casa, mas aí já estava sabendo as condições que tinham que fazer o transplante. A situação dele piorava e a busca pelo doador se tornava cada vez mais preocupante. Uma luta diária para a sua família. Ele vinha tendo as crises, teve a primeira crise, a segunda a gente falou com o médico, com a doutora. Está difícil de contornar a situação porque ele perde a memória. A minha vizinha aqui também é uma pessoa muito boa, ela é enfermeira, a Márcia. Foi quem nos deu uma força, assim, além das orações dos irmãos, né. Ele também passou a saber que era diabético, tinha que tomar insulina, não sabia aplicar, nunca apliquei nenhuma injeção nem nada. Aí essa menina, nossa amiga, veio a nos ajudar a fazer as aplicações, até me ensinar que hoje quem aplica nele sou eu. Já falei que ele começou, mas como ele tinha o problema de tremer muito, eu tive um período que foi bastante tempo. Não me lembro se foi três, quatro, cinco meses, mas eu dava comida na boca, eu dava banho, eu fazia barba. Porque ele tremia, nada segurava as mãos. A primeira vez que ele foi comer, tanto tremia as mãos que a boca ia dentro do prato, pra ele poder ter o tato de colocar comida na boca. Então isso foi me deixando muito assim pra baixo, porque você vê uma pessoa bem, né, e de repente ela sem tato, sem saber quem ela é, nas crises que chegávamos pra ele. Quem sou eu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, até o treze. Na segunda vez ele começou um, dois, três, mas já pulava os números, já não seguia a sequência. Então isso pra mim foi muito um baque. Giovanni ficou cinco meses na fila de espera. No entanto, ele não contava que o seu doador estava muito mais perto do que imaginava. Andrei, de 21 anos, é sobrinho de Giovanni. Desde que soube da necessidade de um doador de fígado para o tio, ele acreditou que salvaria a vida dele. Eu já fui certo já de que eu queria doar o fígado pro meu tio. E isso mexeu muito com a minha cabeça. Tipo, eu vi meu tio ali doente, criou meu pai, sempre me ajudou em tudo. E eu, praticamente, meu pai mesmo, meu tio, sempre me criou, esteve comigo desde pequeno. Eu vivia aqui, eles são meus padrinhos, os dois, meu tio e minha tia. Aí, quando eu soube, isso me abalou muito, mexeu muito comigo. E eu sempre, desde o início, soube que eu que ia doar o fígado. E eu falei pra todo mundo, eu vou doar o fígado pro meu tio. Já tinha atenção. Já tinha atenção. Antes até saber se era compatível. Antes até saber. Eu já tinha falado que ia doar o meu fígado. Ah, eu tô muito feliz, né? Ele tá bem. Saber que ele tá bem, quando a gente tava no hospital, eu perguntava por ele pra saber se ele tava bem. Mesmo anestesiado, que você não lembra muito de muita coisa, né? Eu perguntava se ele tá bem, se é ele que tava do meu lado, que é uma salinha lá. Aí eu perguntava se era ele que tava do meu lado. Tinha um rapaz do meu lado lá na sala. Ah, de saber que ele tá assim, me deixa muito feliz. O melhor preço disso tudo é quando eu e ele, a gente se ajoelha. Nós glorificamos o nome do nosso Deus. Não tem preso. As orações pela madrugada, agora você não deixa de fazer, não. Nós não temos hora pra agradecer ao nosso Deus. Orando por aqueles também que precisam, tem muita gente enferma. O Senhor falou que este ano é um ano de muita luta. Pra todos, todos os servos dele, a gente sabe que Jesus tá voltando. Então é muito bom, hoje a gente tá na presença do Senhor. Saber que nosso Deus pode todas as coisas. Sabemos que vamos partir um dia, mas foi muito bom uma experiência. Eu também cresci muito. Pra honra e glória do nosso Deus. Pela experiência que nós tivemos. E é o nome dele que tem que ser louvado e engrandecido. Quando eu vejo a cirurgia dele, porque ele tirou um órgão. E todos os vasos não tiveram que ser suturados. Você vê uma mão de uma pessoa dessa, é uma pessoa que é abençoada por Deus. Porque é uma coisa muito delicada, muito melindrosa. E assim, a gente vê verdadeiramente a mão do Senhor. Hoje, Giovanni possui uma vida normal. De pouco a pouco, retomando sua vida de antes. Graças ao transplante, sua família voltou a sorrir. Eu ganhei uma nova vida, com certeza. E essa nova vida eu agradeço ao meu sobrinho, a Deus e a Ele, né? São realmente histórias de superação para todos. E lembre-se, ajude a salvar vidas. Seja um doador de órgãos. O Repórteres desta semana fica por aqui. Participe do programa através do e-mail Repórteres, arroba, boasnovas.tv E até a próxima edição. O Repórteres, arroba, boasnovas.tv O Repórteres, arroba, boasnovas.tv O Repórteres, arroba, boasnovas.tv